Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Alipo, você está no LPG Play e se liga Fala galera, começando o nosso vídeo de Shadow of the Colossus e por sinal mostrando a localização da 4ª cabra para vocês Se liga só, a 4ª cabra está aqui galera, nesse caminho que a gente vai fazer aqui, GG Esse caminho aqui é fácil, sempre pra caramba pra fazer Que por sinal tem próximo desse bagulhete aqui, se liga só galera Tem esse bagulhete aqui, vocês vão pegar e vão vir para a esquerda, meu amigo Vão ir para a esquerda, se liga só a cabrinha ali O mistério continua, e pelo que eu ouvi falar, já acharam a 5ª cabra também Não sei se é verdade, me falaram isso aí A 4ª cabra galera, está aqui Deixa eu dar um pulo aqui Aí galera, nessa partinha que tem uma árvore, bem facinho Se liga só, e está aqui a nossa cabrinha, safada galera É galera, o mistério continua, o mistério continua, meu amigo Vídeozinho aí, rapidão tá, só pra mostrar mesmo Pra vocês aí, a cabrinha boladona, a 4ª cabra né Nessa shit, beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, valeu e falou, o mistério continua galera, se inscrevam aí Vídeozinho aí Vídeo, valeu e falou